Olá meus amores, tudo bom com vocês? E sim gente, eu cortei o cabelo E não é danudo porque eu acho que é assim Eu vou falar no decorrer do vídeo, tá? Vá acompanhando o vídeo que eu vou fazer uma make aqui bem básica pra vocês Que eu vou sair e vou só fazer essa make aqui pra me conversar com vocês E explicar um pouco porque eu resolvi mudar, né? Vamos lá ver o vídeo que tá maravilhoso Então gente, vou começar a alugar aqui passando um pouquinho do prime E explicando pra vocês Ó, cortei meu cabelo aqui abaixo do ombro um pouquinho E eu não cortei gente por revolta Não cortei porque vi e me inspirei em alguém, não Eu cortei gente porque eu quis mudar Quis mudar e toda a minha vida eu sempre tive cabelão grande Desde quando eu era pequena, minha mãe é prova disso Sempre E eu já mudei em alguns fatores, por exemplo Eu já pintei meu cabelo de loiro inúmeras vezes Já fui loira e já fiz corte de cabelo Mas assim, eu nunca tinha ficado com cabelinho curto do jeito que tá hoje Sempre tive vontade, mas eu nunca... Na verdade eu nunca tomei uma iniciativa E não deu pra me gravar pra vocês Eu mostrando como foi que eu cortei Eu cortei em casa mesmo, tá gente? Eu que gosto de cortar meu cabelo Não vou pra ninguém Pra nenhum salão Não porque eu não confio Porque eu tenho a cabeleireira da minha confiança Mas porque eu gosto de cortar meu cabelo Porque eu gosto de ver o tamanho, onde é que tá E o modo de como eu quero deixar, né? E aí, gente... Aí eu, quando foi ontem, eu tava lavando o cabelo E um trabalho danado pra mim terminar de ajeitar E eu... Aí eu fui e lembrei da vontade que eu sempre tive De mudar, de cortar, né? Aí eu fiquei pensando, por que não? Aí então eu fui e cortei Meu marido só viu quando ele chegou em casa Mas ele gostou E eu também não me arrependi Porque assim, questão de cabelo cresce E meu cabelo tem um crescimento muito bom Muito bom mesmo E eu não me arrependi, né? Cortei, gostei Deixa aqui o comentário embaixo o que vocês acharam E é isso, gente Fazer uma make aqui bem básica com vocês Só pra mim vim conversar aqui com vocês E é assim, gente Fala em questão de mudança Tudo na nossa vida tem que mudar, né? E eu acho assim Se você quer mudar em algum sentido na sua vida Em agora da sua vida Não espere por ninguém, né? Porque a gente sabe que ninguém corre atrás do que a gente quer Eu sei que isso não tem nada a ver com cabelo Mas é falando em questão de escolhas De escolha e fazer o que você gosta Então assim, se você for esperar por alguém Um exemplo, você tenha vontade de viajar Fazer alguma coisa Alguma coisa da sua vida Que você tenha muita vontade de fazer Mas tá esperando por iniciativa de alguém, gente? Isso não vai funcionar, tá? Porque nós precisamos correr atrás das nossas coisas Então assim, gente Se você quer fazer algo Pode ser até na área da beleza também Se você quer mudar Deseja mudar Ou às vezes não muda Porque tem medo Tem medo da opinião de alguém Seja você Seja você e faça o que você quer Claro que Que se for uma coisa também Como é que eu posso dizer? Não que seja uma coisa errada, né? Uma coisa legal Que não seja ilegal no caso Mas faça Se você quer Você vai lá e faz E outra coisa Corra atrás do que você quer, gente Não adianta Você tá esperando Esperar por ninguém Esperar as coisas caem do céu Que isso não vai acontecer Então assim, gente Esse vídeo eu tô fazendo Fiz também Pra mostrar, né? O meu novo visual Mas também Pra encorajar você Que quer fazer alguma coisa Na sua vida Mas tem medo Das circunstâncias Tem medo de dar errado E eu vou dar Uma 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 dica pra vocês E também Uma Como é que eu posso dizer? Um conselho Se você quer fazer alguma coisa E você já pensa No que pode dar errado E isso tem Noventa por cento De chance de dar errado Porque assim, gente Se você quer uma coisa E noventa por cento É motivação E dez por cento É desmotivação É o pensamento negativo Os dez por cento Ele vai contaminar Mais do que As coisas positivas Porque a gente sabe Que o que é ruim O que é negativo Ele Na verdade Ele contamina mais Então assim Eu falo isso Até pra mim mesmo Entendeu? Eu tomo isso Pra minha vida também Porque já teve Muita coisa De eu querer fazer E ter que pedir A opinião E tipo assim Às vezes a opinião Da pessoa não é Não era a mesma coisa Que a minha E eu acabava pensando No que iria dar errado E não fazia as coisas Então assim, gente Eu digo pra vocês isso E deixo Faça esse vídeo também Como um vídeo De incentivo Pra você que quer Cursar alguma coisa Você quer Abrir o seu negócio Você quer abrir O seu canal no YouTube Você que quer Pelo simples Visual Você às vezes Tem medo Da opinião dos outros Entendeu? Então assim Seja você Não queira fazer as coisas Só pra agradar alguém Se você não tá Se agradando Entendeu? Eu tô falando isso Gente Porque é o seguinte Eu sempre tive medo De fazer as coisas E pensar no que os outros Iriam pensar de mim E já deixei de fazer Muita coisa legal Muita coisa bacana Que seria pra mim Pra agradar as outras pessoas Entendeu? Ou então por medo Ah, o que é que fulano Vai falar, entendeu? Ou então o que é que a sociedade Que está à minha volta Vai falar E assim Eu acabava me constrangendo Por causa que eu não fazia Tal coisa Por causa da outra pessoa Que às vezes Nem era do meu convívio Mas só O medo das palavras O medo do pessoal falar Então assim Eu Eu sei que é difícil Mas eu tenho me esforçado bastante Pra correr atrás das minhas coisas E Nem tô nem aí Pro que os outros vão pensar Porque se a gente Não correr atrás Do que a gente quer Ninguém vai correr Pai e mãe não vai correr Porque é assim Eles estão lá pra te apoiar Mas se você quer conquistar tal coisa Corra atrás Não tem um porquê Você tá se segurando na saia Da sua mão Vai e corra atrás Do seu objetivo Tô fazendo uma melica aqui Bem básica Bem básica mesmo Que eu vou só dar uma saídinha E eu queria Antes Porque eu tenho um roteiro Pra fazer pra vocês De vídeo Só que antes Eu queria me mostrar primeiro Mostrar meu visual novo E também falar sobre isso Porque ontem Quando eu tava cortando Eu refleti muito nisso E eu queria passar isso pra vocês Então assim gente Eu espero que Tudo que eu falei Essas coisas que eu falei As dicas que eu falei Possam de alguma maneira Ajudar vocês Em alguma área da sua vida Eu comecei a falar isso Gente E não é por causa que Pra mim Cortar o cabelo Teve que ter Isso tudo Entendeu Mas é porque assim Decisões tão simples Tão pequenas Pode ser que Faça uma mudança enorme Na sua vida Né Faça uma diferença enorme E as vezes a gente Deixa de fazer Pequenas coisas Pra agradar Outra pessoa Mas não tá agradando A si própria Então assim Até a bíblia Ela é bem clara A gente tem que amar o próximo Como a nós mesmos Então como é que a gente Vai amar primeiro ao próximo Se a gente não tá Se amando a si mesmo Né Então assim Você precisa se amar Você precisa correr Atrás dos seus objetivos E as outras coisas Serão consequências Eu não tô falando isso Gente Porque eu já sou a pessoa Mais realizada do mundo Não De maneira nenhuma Eu acho que eu não Realizo ainda Nenhum por cento Do que eu quero Pra minha vida Mas assim Eu tomo Eu tomo isso Como uma base Entendeu Independente Ah Porque eu não sou A sabidona Não é porque eu já Venci na vida Que eu tô Dizendo isso aqui Não De maneira alguma Eu também tô correndo Atrás dos meus objetivos Atrás dos meus sonhos E tomo isso Pra minha vida Isso é uma lição Pra minha vida Entendeu Então é isso Gente Eu vou mostrar aqui Mais um pouquinho Pra vocês Do meu cabelo Olha E eu não sei vocês Gente Mas eu tipo Que me achei um pouco Mais Mais adulta Sabe Tipo Eu sou muito baixinha Vocês pra que me veem Em foto E achem que Porque eu já encontrei Gente na rua Que eu pensei Que você era tão alta Eu só tenho 1,58 De altura Então assim Eu sou muito baixinha E meu cabelo Eu já tive cabelo De todos os tamanhos Que você imaginar Mas nunca nesse tamanho Sempre tive Abaixo da bunda No meio do bumbum Em cima da cintura Aqui Já tive em todo lugar Só que assim Eu nunca tinha cortado Chegada a cortar Desse tamanho E eu que meio que Me achei uma pessoa Mais séria Porque o cabelão Às vezes dava Uma sensação de menininha O cabelo muito grande Então Então é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Já vai deixando Um like De vocês Comentando aqui embaixo O que vocês acharam Tanto do que eu falei Como do meu novo visual E Já adiantar aqui Pra vocês Que eu vou O meu próximo vídeo Vai ser uma reprodução De make E eu queria muito O assunto que eu falei Leve em consideração E também reflita A cada palavra Que eu falei E reflita sobre a sua vida Se ache no mundo Se ache Procure o que você quer ser Na sua vida E siga Tá Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau